Para essa próxima batalha eu gostaria de chamar Johnny e Pedrina Johnny e Pedrina, vem que vem, vem que tem Esse é o duelo de MCs nacional, final estadual Amazonas Johnny pra um lado, Pedrina pro outro Rafael, a ordem tá certa ou inverte? Johnny, isso E aí DJ, vai o seu JX que vai mandar? Pode soltar meu parceiro, vem que vem, vem que tem aí família Interage por favor, pode soltar daquele naipão Quem que vai começar? Pedrina vai começar Vem geral com a mão pra cima velho Vem geral com a mão pra cima velho Vem geral com a mão pra cima velho Vem, vem, vem E se tu ama essa cultura, como eu amo essa cultura, diga hipê Hipê, hipê Se tu ama essa cultura, como tem a ditadura, grita hipê Hipê, hipê Uou, 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 uou Ah, 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 é satisfação Aê, aê, satisfação tá no estadual Só que eu mando rima e você vai tomar pau Sabe por que, meu mano? Eu rima até amanhã É igual o DJ, cê toma top e morre igual caravana Será que cê entende? Trocadilho caro, você que quer vacilão Cê batalha de freestyle, você vai ficar no chão Mas tudo bem, meu mano, eu boto rima nos olhares Porque eu sou da Andara, do Zubb e do Palmares Será que cê entende? Na rima se amarela independente Da minha conta, onde eu venho, eu represento todas elas Mas tudo bem, meu mano, você que é canalha É do interior também, mas eu não posso cometer falha Será que cê entende? Mas tudo bem, meu mano, que aqui eu solto a voz Cê sabe nem, meu mano, você nem babaca Eu tiro esse pera nas portline, eu tiro aqui na base do tapa Será que cê entendeu que você perde pra pedrina? É que eu sou tipo Ronda House Cê sabe nas batalhas, hoje a Spotline vai de prima Johnny volta Aí não deixa cair não, vem geral Ei, ei, ei O que acontece aqui? Duelo de MC O que acontece aqui? Duelo de MC O que acontece aqui? Duelo de MC O que vocês querem ver? Ai, ei É duelo de MC Oh, na moral, agora que eu faço free Não é Dandara, tu é princesa Isabel Tua libertação, tua pena é no papel Oh, na moral, porque agora eu faço rap Eu vou chegando, sabe que eu não sou moleque Respeito o mano, eu respeito a moça Mas eu vi de uma mulher te ganho com a metade da tua força Cê tá entendendo que o hip hop que eu sempre vou fazendo Tem o carapa na revigora Eu sou o tubarão e agora o peixe pequeno sai fora Vai pegando as fontlines Tudo que eu faço eu sempre faço de freestyle Realmente eu te falo a verdade Vai na sua cabeça, tá sentindo a sua negatividade E é isso que eu faço Se eu tô rimando agora que eu arregaço É isso que eu faço É o trobo de expulso Foi o meu primeiro passo pra me sair desse poço Eita, Johnny fechou, Johnny volta Daquele naipão E eu tô pronto pra rimar Pra desenvolver Pra falar Eu vim pra fazer Porque nesse momento Sempre eu faço acontecer Tu vai representar Não, não vai ficar com você Porque Johnny na casa Ele lança braba E o pensamento nunca que acaba É linha de soco Aqui não é linha de tapa Eu sou do interior Mas na moral Eu tô me sentindo em casa Na moral Isso que você tá entendendo Se eu tô rimando Isso que é acontecendo Porque se eu tô rimando É claro que eu sou capaz Você quer passar de fato Então é melhor fazer bem mais Porque é ver compromisso Não é viagem Mas daqui tu já morreu Então foi só de passagem Pegou Qual que foi a referência Nem vai perder Morrer pra mim Já vai ser tua consequência Porque sempre eu faço Com a inteligência E as minhas rimas Pra plateia Vão ser as preferências Pedrinha fechada JX tá na casa Princesa Isabel Libertação só no papel Mas tudo bem Você não é fristareiro Engraçado né Mano teve a libertação Nos tornamos livres Capitão do mato E nos tornamos Escravos do dinheiro Será que cê entende? Mas tudo bem meu mano Você aqui que é vacilão Escravo do dinheiro Que esquece a favela Enquanto isso Tô contribuindo pra corrupção Mas tudo bem meu mano Cê conteúdo toma Cê sabe nas partidas Cê vai ficar na lona Não consegue me apegar Mas calma Johnny Eu paro um pouco Que que é isso Você aqui já quer carona Mas tudo bem meu mano Você é babaca Tá se sentindo em casa Mas tudo bem Que eu boto rima Num instante Entenda Eu vou botar pra casa Não perdi minha viagem Vou levar tua cabeça Pra inventar meu instante Será que cê entende? Mas tudo bem meu mano Você aqui que é cuzão Pode até arrancar grito Da plateia Mas tu vai arrecar o grito De quem é verdadeiro irmão Fechou que fechou Ó a família Peraí Vamos lá Vamos ver que você é mais direito Tem uns rostos Tem uma galera que tá observando Que eles não tão gritando nada Tá ligado? Tinha que ser na totalidade Pra dar terceiro Mas vão votar Vão votar Que se der igual Vai dar terceiro Já é? Começando por quem finalizou A minha direita pedrina Quem vota em pedrina Mão pra cima e barulho Quem vota em Johnny Mão pra cima e barulho Aí família Eu gostaria de pedir Muita atenção pra isso Já é? Isso é uma prova De que a gente tem que Botar com consciência Já é? Vamos pedir mais uma vez Só Só Voto pra pedrina Voto pra pedrina Voto pra Johnny Vocês votaram no Johnny Já é família Então vamos lá Jurados em 3 2 1 Johnny está na próxima Fase família Voto pra tipos mais Voto pra TV Eu só peim a cada uma Cumpleire Votaё Noone Tinta Voto pra Feim Queim Tchau.